Música Você vai lá pra Xandigar, demais? Você vai lá pra Xandigar. 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 Ele vai lá para Xandigar. E vai lado dela. Desculpa com Candyar. A normal deodorado Vicenteอย existe. Dar sua cola Roseira. Isso vai lá pra Xandigar. Você vai lá pra Xandigar. Hum vai lá para o secar. O seuuri vai lá pra Xandigar. E aí, vamos lá, vamos lá. . . . . . Essa é a questão de serrestres. Eu acho que tem que serrestres, mas não tem uma época de serrestres. Apesar, a gente não conseguiu fazer isso... Não é uma vez que a gente não conseguiu fazer isso. Mas se você conseguir fazer isso, a gente não consegue fazer isso. Não consegui fazer isso. Então, a gente já tinha uma vez. Então, o que é muito tempo? Então eu não sei, mas tem que fazer isso, mas você não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Então, eu vou começar a ver. Já não é um problema, mas não é um problema, não é um problema, mas não é um problema. Mas eu não tenho uma dúvida pra fazer uma dúvida. Mas eu não tenho um problema, mas eu vou ter uma vida melhor, eu não tenho um problema. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. hoje queira-se queira pedir uma senhora de dados, tem um nada, tem um prefeito ou sintitorial, tem um pouco de tudo. lhe com normal. Esta é como sobre o nosso, aqui realidade de fazer uma receita, você pode também compartilhar aqui com uma receita, tipo-e, Aqui nós temos um louco mais, onde nós vamos precisar? então, um pouco de ação, aqui por aqui, é um tipo dehir degrado para lá, natra com o louco, aqui há uns, aqui todos nós vamos lá. ... ... ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é o que é? Então eu sempre gostei, eu gostei de você ensinar minha LIFE. Vou ler esse tipo de rães branca e um brilhe para curtir. Então, quando eu logo, isso demane se faz 5 litros a quina de 1 litro. Mas eu digo, ela não precisa de 1 litro pra fazer mais de 1 litro. A 2 litro de oívio, e uma única de 1 litro. Então, eu recebi isso de vez em quando ela faz mais adiante para fazer mais o efeito. Como a bica, eu��aim, vamos lá mais vermelho. Mas coisa mais a 1 litro de horizontadeira. e esse tipo de fracana de 70 milhados, está na parte de 90 milhados, mas está na parte de 90 milhados, a gente tem que estará na parte de 60 milhados, e esse tipo de fracana, é que é isso também tem que estará na parte de 90 milhados, que hoje no dia não está chegando para o dia, mas está muito em casa, então é que a gente não tem nenhum em casa, então quando é que ele está em casa, E aí, gente... A terceira olora, a terceira. Em vez em ter feito um novo porquê, bem-vindo um fogo, assim como você se tudo e manda não existe e dito. Agora temos que ficarmos, a primeira vez, só mesmo que elas nunca tomar um novo novo pai. Mas muitas vezes, não podem ficar mais E aí E aí, o que é isso? O que que eu faço para o ticket? E não, eu não acredito. Não, eu tenho nada. Eu te dou para o cidad. Sempre estou para vender para o carré. Mas eu estava pensando na minha pergunta. Eu falava que estava indo indo para o biling. Então você veio para baixo por 2, 3 anos. E eu fiquei concedida e saia, Eu falei, você não sabia que tinha managera. Eu estava pesada com certeza que era única coisa que teve. A verdadeira que teve. Nós de agora, assim não. Como dizemos dizer que as pessoas não estão nos avisados, não estão nesses anos. Se alguém está dirigindo as 10 páginas do vídeo, eles funcionam muito bem quando eles não exitiam triedes ofetar a trolla, então ele está no fato de dizer que nada está a afingirmos a gente, então eles dizem que eles estão em meio que o pessoal, eles estão em primeiro lugar, eles estão arrgando que o pessoal vai fazer o pessoal, Então, o pessoal, que é um gostoso, que quer dizer, você faz isso tudo, então eu quero dizer que você faz isso, eu tenho que fazer uma coisa em inglês e as pessoas só estão lhe sempre mais importantemente disso, que é tudo, tudo, ele é certo, ele é o mesmo, ele é muito bom, não é o mesmo, nós estamos fazendo o mesmo? É uma situação muito difícil do mesmo, eles têm o ponto a gente faz parte a sua posição, mas o tipo de tudo de forma diferente, Agora, a gente já tem que fazer isso e não conseguir fazer isso, mas eu não sei, então eu tenho que fazer isso. Mas nada mais que eu não sei porque eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso e eu estudar o meu amigo. Eu vou fazer isso. Eu estou fazendo tudo. Então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Porque a minha vida é muito mais alta. Eu estou indo embora, eu estou indo para a casa. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 Há assim, tudo mais um gosto de sermoso, mais esteja muito gostando, muito gostando de sermoso e não gostando, e você pode me ver com umeto em um bom bom, então, esse é um bom dia. Você vai um bom dia, né? Um vídeo, um vídeo, um vídeo, um professor, etc. Legendas por TIAGO ANDERSON